Opa, opa gente, tudo bem com vocês? Aqui tá falando o André, entrando aqui mais um vídeo e hoje tô aqui junto com o Rogério Leu, 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 olá Rogério, o que nós viemos fazer aqui hoje? Hoje a gente vai ensinar vocês a fazer o que André? Vai lá, vai lá, deixa eu ver Consegui os maiores pets mais fortes, mais tops, mais cabulosos aqui do Pet Simulator X É isso, vamos lá André, então qual que é o primeiro passo aqui? Qual que é o primeiro passo? A gente tem uma linguagem avançada, a gente não fala China, fala X X, vamos lá, vamos lá André, vamos lá, qual o primeiro passo aqui? Você jogar o jogo, né, você tem que saber jogar o jogo Exatamente, você tem que saber o básico Como que você vai conseguir pets melhor se você não joga o jogo? É isso, então vamos lá gente, vamos lá, vamos lá, eu vou dar uma ensinada, segue o professor André, vem, vem Tá bom, vai, professor eu tenho uma dúvida Fala, aluno Onde é o banheiro? Cara, na sua casa, vambora, segue, rápido Ah, tá bom Não tem tempo pra banheiro, quem perde tempo com banheiro não ganha tempo farmando Ah, verdade Então vamos lá, você pegou seus pets básicos, né André, você tá com seus pets basiquinhos Aham O primeiro passo pra você ganhar pet bom, obviamente, é você farmar, né André Tipo, você não pode jogar tipo 20 minutos por dia e querer ter pet bom, né, porque daí não tem como Exatamente Não tem como, uma horinha, meia hora, uns 50 minutos, por aí já tá bom, tá gente Mas tentem farmar o máximo, às vezes você vem e fala, não tô sem nada pra fazer, mas aí você pode farmar no pet simulator, entendeu André? Mas daí o cara prefere ficar o quê, André? Seu lamentando, cara, que não tem pet bom Ai, eu não tenho pet, toma vergonha na sua cara, véi Olha na minha cara aqui, ó Você quer pet forte, então vai farmar Porque tu acha que pet cai do céu? Não cai Então, André Próximo passo, pisa aqui, ó Aqui, aqui, ó Vem cá Tá vendo que aqui tem várias coisas, né A gente pode colocar aqui alguns ups que eu recomendo, tá, pra você ter um pet mais forte Você coloca, você upa o pet strange e o pet speed, ele vai ficar mais rápido e mais forte E upa o obis, o obis, que é o primeiro aqui, ó Tá tudo no máximo, meu, cara E também upa o mais diamante Então, upa esses daqui e também upa o play speed, tá Upa aí o máximo que você puder Porque o primeiro, ele vai pegar o dinheiro de um maior câncer Ou seja, você não precisa ir pra perto do dinheiro pra ficar pegando ele, entendeu André? Então, quanto mais próximo você chegar, tipo Ele vai ter um maior raio de distância pra você coletar as coisas O pet strange, ele vai te dar mais força O pet speed, ele vai dar mais velocidade pro pet E o player speed, ele vai te dar mais velocidade pra você ir coletando as coisas mais rápido Tipo, você vem aqui, pá, 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 pá Aqui, ó, André, vai vendo, ó Vou me distanciar um pouco aqui, ó Eu vou me distanciar e vou colocar nessa caixa aqui, ó Ó, ele vai quebrar E eu não vou precisar ir pra perto da caixa, ó Eu só vou andar um pouco, ó Vou andar um pouco Vou andar um pouco Cheguei perto, ó, já tô coletando, entendeu, ó Já tô coletando, já coletei Ah, entendi Eu não precisei chegar, tipo, aqui, ó Não precisei ficar em cima da caixa pra coletar Só precisei chegar pertinho dela Então é isso, bora lá, André Próximo passo Importante você ter um amigo, né Eu tenho o André aqui Verdade, eu tenho o Rogério e o Rogério tem eu Por quê? A gente tem aqui no jogo o quê, André? Qual a função a gente tem aqui que é muito importante? Nós temos a função de trade Então, tipo, eu venho aqui Chego no André e venho e falo assim André, você perdeu tudo Me passa o seu pet mais forte Vai lá, André, manda aí Manda abraço Um pet mais forte? É, vamos lá, vamos lá, vamos lá É esse daqui, ó Exato Aí eu aceito, ele aceita e tal Outra função interessante aqui, André, vem cá No trade a gente pode mandar diamantes E é bom pra gente upar aqui, ó A gente pode upar nossas coisas aqui Eu tenho um milhão aqui É, os upgrade, velho É, aqui é os upgrade Mas Rogério e André Eu não tenho amigo que jovem Não é forte O que que eu faço? Explica aí, André Eu não tenho amigos Explica aí, André Quer que eu explique? Não tem problema, meu querido amigo Venha para nossas lives aqui Às sete horas da noite Sete horas da noite ou oito horas da noite? É oito horas da noite, cara Oito horas da noite Não tem problema, meu amigo O que importa é que é de noite a live Venha para nós Porque você quer pet forte? Venha para nós E é isso Basicamente, eu e o André O André faz live das nove da noite Até umas oito da noite, né Até umas nove e cinquenta Umas dez horas Nove e cinquenta, dez horas É para o pessoal que estuda de manhã, né Também não dormir muito tarde e tal A gente faz o que? A gente joga com a galera em server público Para quem também joga no celular Poder entrar, ok? A gente também dá alguns pets, ok? A gente fez uma live agora há pouco Não foi, André? Ontem Você viu que está saindo amanhã? Tituando pet, viu? Então, a gente tem um monte de pets Pets de um bilhão, cara É, pet, rainbow, é, dark, dark, cara A gente deu muito pet A galera também ajudou Doando alguns pets, não foi, André? Entrou um pessoal na live também Doando pet Eu fiz muita doação de gema Eu dei cinco mil gemas Seis mil gemas para cada Eu estava dando um pet forte E mais gemas e tal E a galera estava ajudando bastante Me dando gema e pet Então, se a pessoa quiser ajudar também, André O que ela faz? Ela vem para a live Dá um pet para mim ou para você, entendeu? E a gente sorteia, velho A gente vai dando para o pessoal Exatamente E a gente vai fazendo isso Jogando com a galera, galera Então, não perca Se você não é inscrito ainda Se inscreve nesse canal E ativa o sininho Oito horas da noite tem live, cara Então, não se esqueça disso, André Então, André Exatamente Beleza, cara Eu estou indo nas lives Ganhei uns pets massa, né Ganhei uns pets massa, ok Beleza Eu já estou com uns pets massa O que eu faço agora, André? Obviamente Se você tiver os pets massa, né Você está Upor lá O upgrade, né Tipo, colocou diamante e tal André Tipo, eu estou com uns pets massa E agora O que eu faço? Nada adianta você também Ter os pets massa E o jogo atualizar E você não pegar os pets mais recentes Né, André? Concorda? Exatamente É por isso que você tem que girar os ovos É, então, cara Você tem que girar aqui os eggs e tal Tipo, a gente está aqui no Spaw Word Aqui tem o ovo mais caro Deixa eu ver aqui Deixa eu subir, André Deixa eu subir Deixa eu subir Essa aqui é a moeda da primeira área Eu vou até abrir uma aqui pra vocês Eita, não tem um grana? Ah, eu gastei tudo Lembrei disso Meu Deus do céu Mas tem aqui, ó Essa aqui que é a Trading Palace Que é uma área de trade Mas também tem aqui Esse lugar aqui também É um lugar Tem um lugar que é de trade, né, André? Então, tipo Você tem que fazer trade, cara Você tem que aprender também A saber negociar Tipo, tem gente que compra pet Vendendo gemas Saber disso, André? Tem gente que compra pet Por exemplo, ah, eu Me dá esse pet aí De 5 bilhões E eu te ofereço 3 milhões, entendeu? 3 milhões de gemas Tipo, vamos lá Eu tenho um pet de 1 bilhão Certo, André? Aí você pega E você me oferece um pet De 900 milhões E você vem e fala o seguinte, ó 900 milhões Mais 1 milhão de gemas E é um exemplo, tá, gente? Não significa que vai ser sempre assim Então, André Tipo, a gente fechou Uma negociação, entenderam? Basicamente, você também Tem que saber fazer trade Porque senão o pessoal Vai passar a perna em você Então você tem que abrir o olho Às vezes o pessoal Sabe o que faz, André? Às vezes o cara, tipo O pet mais forte dele Sabe o quê? Um pet de 5 bilhões Aí o cara oferece Um pet de 4.8 bilhões E coloca gemas, entendeu? Tipo, coloca 100 mil gemas Aí o cara vai lá E passa a perna nele, entendeu? Então tem que abrir o olho, gente Tem que saber negociar, cara Então é basicamente isso, cara E André, tipo Outras coisas que você tem que aprender A fazer é o quê? É ficar prestando atenção Nas autorizações do jogo, né? Porque senão... Exatamente Prestando atenção Nas autorizações do jogo Fica sabendo Vai até as comunidades De pet simulado Pra você saber Qual são os pets mais fortes Quanto que vai aquele pet Qual o pet mais forte Atual, entendeu? Exato, galera O que que tá tendo De atualização Por exemplo Tá tendo atualização De atualização de Halloween Então quer dizer Que os pets de Halloween Deve estar muito fortes, velho Então, cara Tá forte Você pode usar no futuro Os pets de Halloween Pra fazer o quê, André? As trocas que a gente tava falando agora Exatamente Porque vai se tomar pets raros Depois Exatamente Então, pô Tem que saber negociar também E também não adianta Vim só na live E pedir pet, né André? Porque se você pedir pet E não farmar, não adianta Eu, André A gente não tá com a capacidade De dar todos os pets Tipo, os pets mais fortes Do jogo pra todo mundo Não tem como É impossível E é isso, André É isso? Fechou? É isso, cara Fechou, cara Quando a gente ficar melhor no jogo Porque falta uma área Pra gente chegar na última, né André? Falta uma área Essa aqui do baúzão Aqui, ó 75 milhões Então Quando a gente chegar nessa área Específico A gente volta com mais atualizações É isso, André? Fechou? Exatamente Fechou Então, gente O dia vai ficando por aqui Deve ser quem ficou com a gente até o final Até o final Tchau É nóis Falou Fui Tchau